Olá, qual que é o futuro da sua carreira? O futuro do seu trabalho? Se você pensa sobre isso no dia a dia, quem sabe você vai se interessar pelo curso que a gente está organizando aqui na Slash. Meu nome é André Caldeira, eu sou Headhunter, sou especialista em carreiras, sou mentor, sou coach de diversos executivos e o curso que a gente montou aqui na Slash fala exatamente sobre o futuro do seu trabalho, sobre o futuro das carreiras. A estrutura que a gente montou para esse programa é muito bacana, porque ela parte do autoconhecimento, ou seja, da reflexão que cada profissional, cada um de nós tem que fazer sobre o que é para o seu futuro. A gente vai dar uma olhada em tendências em relação ao trabalho, ao futuro das profissões e, por fim, a partir da minha própria experiência como Headhunter, a gente vai entrar em algumas dicas práticas sobre o planejamento da sua carreira, sobre entrevistas, sobre LinkedIn e sobre como você pode asfaltar a pista para que o futuro da sua carreira possa ter a melhor decolagem possível. Te vejo no Next Conworking no dia 26 de setembro, a partir das 6h30 da tarde. Até lá!